Fala, escolhidos! O Botafogo venceu a vitória por 1x0 no estádio Newton Santos na noite desta quinta-feira e dá um passo importante em busca das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado coroa o bom momento alvinegro, que acumula cinco vitórias seguidas sob o comando do técnico Arthur Jorge. A equipe baiana criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas não marcou. Na segunda etapa, com muitas modificações, o time da casa tomou conta do jogo e chegou ao gol com uma bonita jogada coletiva concluída por Eduardo. O jogo de volta está marcado para o dia 21 de maio no Barradão. O Botafogo poderá empatar e ainda assim ficará com o lugar nas oitavas. Para avançar direto, o Vitória terá de bater o adversário por dois gols de diferença. Um triunfo por um gol de diferença da equipe baiana levará a decisão para as disputas de pênaltis. O primeiro tempo foi muito pouco fértil, nenhuma das duas equipes conseguiram acertar o gol. O Vitória foi um pouco superior e levou vantagem algumas vezes com Lepo no lado direito e Mateuzinho pelo meio. Em alguns momentos, Alejandro ofereceu perigo nos deslocamentos na área. Em um deles, finalizou raspando a trave, logo no início do jogo. O Botafogo, com uma formação bastante modificada, mostrou muita dificuldade na transição da defesa para o ataque. Jeffinho errou bastante na criação e Luiz Henrique, isolado, pouco incomodou a defesa do Vitória. Arthur Jorge notou as deficiências de sua equipe no primeiro tempo e gastou todas as substituições até a primeira metade do segundo tempo. Funcionou, principalmente com as entradas de Oscar Romero no lugar de Hernandes, Danilo Borabosa no lugar de Patrick e Júnior Santos no lugar de Luiz Henrique. O avião negro passou a controlar o meio campo e criou um volume e empurrou o Vitória para a defesa. Aos 19 minutos, uma jogada que envolveu todos os jogadores de linha do Botafogo, terminou em bonita troca de passes e gol de Eduardo. Léo Condé fez mudanças para tentar recuperar o gás do Leão. Janderson e Luiz Adriano entraram. Dudu tentou assumir um protagonismo na criação, mas o time carioca impôs um ritmo forte e não permitiu a transição do Vitória. Na reta final, Arcanjo ainda precisou fazer defesas importantes para evitar uma diferença maior para o jogo de volta em Salvador. O Botafogo poupou vários titulares e, na entrevista coletiva, o técnico Arthur Jorge admitiu que a atuação poderia ter sido melhor. Estivemos todo o jogo abaixo do esperado. Não foi um jogo feliz da nossa parte. Fizemos alterações, correções, alertas no intervalo. Entendemos que seria importante, nessas correções, dar mais tempo aos que estiveram no primeiro tempo. Mas percebemos que a dinâmica estava muito idêntica. Fizemos as três primeiras substituições para mudar, porque as ideias não estavam sendo tão conseguidas. Explicou Arthur Jorge, que queria mais fome no fim do jogo. Nós tivemos uma primeira parte mais apática. E é isso que eu estava a dizer. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte. Temos que reconhecer isso. Faltou-nos mais fome, mais vontade de ser agressivos. E era por isso mesmo que eu estava na parte final tentando insistir. Não só porque este é um jogo que tem dois jogos para decidir. Portanto, um gol pode ser determinante. Mas porque era para mim importante que naquele momento, até por estarmos por cima, continuarmos em busca do segundo gol. Não faz sentido para mim, o contrário. Por isso estava a insistir. É melhor ganhar por 1x0 do que empatar por 1x1. Mas senti que a equipe poderia ter tentado chegar a mais gols. Faltou-nos mais fome para ferir o adversário que valorizou o resultado e o belo gol coletivo, disse-se. O destaque, acima de tudo, é o gol que resolve o jogo. Que nos dá a vitória. Dentro da linha do que tem sido o jogo, que temos procurado por em prática, com construção, com critério, com chegada à baliza contrária, de forma pensada e construída. Fizemos o gol que determina a vitória. Que é boa para nós, mas não decide nada. Tem o jogo de volta ainda. É um gol que põe vantagem na eliminatória, adicionou Arthur Jorge. O treinador ainda comentou sobre a sintonia com os jogadores. No fim da partida, ele se reuniu ainda dentro do gramado. É uma relação ótima. Acho que encaixei bem com o elenco. Temos o máximo respeito por todos os atletas. E é uma ótima relação que temos. Se encaixa no meu conceito de futebol. De todos por um. E é essa a ideia, a identidade que tenho, a que encontrei aqui de forma muito fincada, completou. Arthur ainda explicou as soluções que tem utilizado para a falta de centroavante no Botafogo. Não diria improvisar, mas criar dinâmicas diferentes. Começamos o jogo com quatro jogadores móveis no ataque. Havia um jogador mais fixo, que botamos inicialmente, o Luiz Henrique, na posição de nove. Mas com toda a liberdade para alternar, para termos de uma dinâmica diferente. Os dois camisas de nove estão lesionados. Temos o Júnior Santos, que faz esse papel. E hoje era importante tê-lo como solução do que começar a partida em razão de sua condição física. Tem três jogos essa semana. E é importante cuidar da saúde dos atletas, afirmou Arthur Jorge. O gol do Botafogo foi marcado por Eduardo, jogador valorizado pelo treinador. Nós sabemos que é um jogador importante para nós, pela qualidade, experiência, pelo que representa ao grupo e pelo jogo jogado. Hoje, com um ataque mais móvel, ele é um jogador que pode acrescentar isso também. No momento do gol, já tínhamos um jogador a mais na área, que é o Júnior. Mas é fundamental que ele possa preencher e estar mais vezes na zona de finalização. Ele constrói muito bem, tem ligação forte e nos ajuda nas decisões do último terço. Melhor ainda com o gols. Muito feliz com seu desempenho. Ele está voltando de lesão, à procura da melhor condição física. Acredito que possa ter mais impacto na equipe daqui para a frente, elogiou Arthur Jorge. Arthur ainda comentou como faz para utilizar Luiz Henrique e Júnior Santos juntos. São dois jogadores que, ainda que muitas vezes ocupem os mesmos espaços, têm características diferentes. O Júnior procura profundidade, procura mais vezes os corredores, para poder ganhar a vantagem. O Luiz é um jogador tecnicamente mais evoluído. Gosta de jogar em zonas mais interiores. Não tem problema de jogar perto do adversário, porque tem qualidade para sair dos duelos de um contra um. São dois jogadores que se encaixam perfeitamente dentro da estrutura que tem idealizada para o Botafogo. Finalizou. É isso galera, mais uma noite com o Botafogo ganhando uma partida. Deixe o like, se inscreva, compartilhe nos grupos de Botafoguense. Tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.